Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Bom feriadão pra todo mundo aí que ainda tá em casa descansando aí E pra quem tá trabalhando que nem eu É um bom trabalho, né? Pessoal, eu tô aqui saindo aqui do Lucas do Zóio Verde, Mato Grosso Ai gente, Lucas do Zóio Verde Rapaz, descarreguei ele na... Cote Barracão da Cote ali, né? É o CD que fala, né? Centro de Distribuição Aí... Aí vamos voltar agora, eu vim aqui em Lucas do Rio Verde O senhor Zí pedindo carona ali Aí eu vim ali no Atacadão, né? Que eu também sou filho de Deus, também motorista come também Né? Motorista almoça, janta Aí eu comprei uns trens ali E vou voltar ali pro barracão ali Da Cote Descarreguei ali e vamos carregar de novo Segunda-feira E hoje é sábado, né? Então, sábado, domingo e segunda Você tá doido, menino E vou carregar pertinho, viu? Vou carregar aqui por perto aqui, ó Não sei se é pra Sinop É aqui por perto Viagemzinha curta Provavelmente eu carrego na segunda e descarrego na segunda Talvez já volto pra cá de novo na segunda pra carregar outra Mas esses trens de carregar só pra pertinho assim Eu não gosto Não, não vira É um tiro de pão de lona, de tampa, que não sei o quê Né? Porque eu acho que vai ser bag Aí não é bom não, viu? Eu queria que eu saia só pra Rondônia aí, ó Pro lado aí de Cacual De Paraná Essas bandas aí, né? Pra conhecer aí Só conheço até Vilena ainda Pra conhecer o tal do Cacual Tem um brother aí que é inscrito aí no canal Que mora lá em Cacual, hein? Me falhou o nome dele aqui agora Já deixou o comentário aí no vídeo aí Um salve aí, meu jovem Qualquer hora tamo por aí, hein? Passando aí, hein? Tá saindo muita carga pra ir Aqui de Lucas do Rio Verde pra Cacual Rondônia Vilena Outra cidade aí também pra frente Vilena, de Cacual Que eu não lembro o nome agora Tá saindo muita viagem pra ir também E é isso aí, galerinha BR-163 ao palco Voltar pra ali, né? Que ali é bom de ficar ali Ali tem Wi-Fi Tem banheiro Né? Ali a gente for ficar no posto ali Pago banho Tem um posto ali pra trás Que é 10 conto banho Acho que é posto Sabiá 10 reais o banho Sem dó nem piedade Quer? Bão Não quer? Amém Aí ali nós tem Wi-Fi Tem banheirinho Bão Tem um bebedor com água gelada Então vamos ficar quieto por aqui, né? Vamos ficar quietinho aqui Segunda-feira carrega aí E só trabalhar Positivo Fazendo esse videozinho aí Pra não ficar sem nada de vídeo No final de semana, né? Parado aqui é meio complicado, né? Mas quem sabe A gente faz mais um vídeo aí, né? Sei lá Fazendo uma boia aí Uma comida Né? Vamos inventar Vamos inventar vídeo aí Pra vocês aí Tá chegando ali, ó Do lado direito lá Coach Agro Pra frente um pouquinho Do lado encostado É a tal da Petrovina Semente Agora aqui é o seguinte Aqui não tem trevo Não tem rotatório Não tem nada Você já tem que sair da pista E entrar pra dentro Quando vem de lá pra cá É pior ainda Daqui é bom Aqui eu vou devagarinho, ó Devagarinho eu entro Agora de lá pra cá, meu amigo Tem vezes que é um movimento É uma luta Agora quem tá ali atrás Vai ter que aguentar as pontas aí, né? Uê Tá parecendo mula Nesse escane, né? Calma Aí, galerinha, ó Coach Agro Aqui, hein? Lucas do Rio Verde Lucas do Zai Verde Rapaz, dá uma Bicada nesse escane aqui, ó 113 Top Line Esse aqui é o mais, viu? Ontem nós tava olhando Dentro dele ali Você vê o interior desse caminhão Show, 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 show Show de bola Top demais, né? Beleza, galerinha? Então deixa o like aí Pra fortalecer nós aí E logo, logo A gente faz mais vídeo pra vocês aí Câmbia Deixa eu achar uma vaga boa Aqui pra mim Aqui E até o próximo vídeo Parece que vai guinchar o escane ali Até o próximo vídeo Tudo de bom Diretamente de Lucas do Zai Verde Pra telinha de vocês Deixa o like aí Não é inscrito Se inscreve Câmbia Tchau, obrigado Tchau, tchau